Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Latam suspende 21 voos nacionais devido ao aumento dos combustíveis. A Latam vai suspender, a partir de abril, temporariamente, 21 rotas nacionais, por conta do aumento dos combustíveis. A maioria dos voos impactados vai ficar suspensa entre abril e junho, mas há uma programação específica para cada um. Alguns voos afetados eram de rotas que ainda seriam inauguradas, como trajetos entre São Paulo e cidades como Montes Claros e Juiz de Fora, em Minas Gerais, Presidente Prudente, em São Paulo, Cascavel, no Paraná, e Sinop, em Mato Grosso. Outras rotas que estavam em operação também foram suspensas. De acordo com a Companhia Aérea, quem já tinha voo comprado para esses destinos está sendo informado pela Latam e poderá remarcar o voo sem custo. Solicitar o reembolso integral do valor pago ou optar por alguma rota alternativa com conexão. Todas essas alternativas são válidas até o vencimento do bilhete, 12 meses após a data da compra. Em nota, a Latam explicou que está atenta à vulnerabilidade externa em função da guerra na Ucrânia, o que impacta diretamente no preço do petróleo e, consequentemente, nos valores do querosene da aviação. A Companhia destaca, ainda que diante da imprevisibilidade da crise, esse cenário também impacta em aumento de preços das passagens e serviços adicionais em até 30%. Ouça a matéria na Radioagência Nacional. Saiba mais mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, via imagem de Deus, mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem até a fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula Gigante. Responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.